Olá, eu sou Túlio Araújo e estou aqui para falar do meu método de pandeiro. Há mais ou menos um ano, eu topei o desafio de reunir em uma metodologia própria todas as técnicas que eu venho adquirindo nos meus quase 20 anos de estudo do pandeiro. E agora eu tenho a felicidade de lançar o primeiro volume desse método. Neste e-book, que contém o PDF do livro e os vídeos dos exercícios apresentados nele, você poderá aprender um pouco sobre o universo da polirritmia no pandeiro. Notações rítmicas com ilustrações e fotos, reagrupamentos métricos, modulações métricas e realidades paralelas são apenas alguns dos tópicos que você poderá encontrar neste volume. Então clique agora no link da descrição desse vídeo ou acesse diretamente o meu site túlioaraújo.com, compre, receba o link para download e bons estudos. Nos vemos no próximo volume. Transcrição e Legendas Pedro Negri